Sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Racine. Eu sou Elidia Bagbudarian, diretora acadêmica do Instituto, e estou aqui para abrir a conferência e aula magna inaugural do curso de pós-graduação em assuntos regulatórios e registro de produtos no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que inicia hoje a sua décima primeira turma. Sempre que o Instituto Racine inicia um curso de pós-graduação, traz um profissional de destaque para fazer a aula inaugural, que não faz parte da grade principal, mas ela é considerada, mas é considerada uma conferência especial aberta aos alunos e inscritos, tanto para os alunos como para os interessados no tema. Para conduzir o evento, apresento o professor e coordenador de curso, Rafael Fernando Boiate, que já está aqui conosco, e alerto que esta apresentação, ela acontecerá exclusivamente nessa modalidade à distância. A todos, ao final da apresentação, informo que será aberto espaço para que vocês tenham suas perguntas respondidas pelo palestrante. Assim, mande suas perguntas na caixa de interação que temos, tanto você do Instagram, quanto você aqui, aluno, pelo chat. Hoje temos o prazer de receber o doutor Gonçalo Vecina Neto, para proferir a conferência Programa Nacional de Imunização e os resultados obtidos nas últimas décadas. Rafael, peço agora, então, que você proceda à condução do evento. Muito obrigada, doutor Vecina, muito obrigada, Rafael, um ótimo evento a todos. Obrigado, Lídia, um bom dia a todos, bom dia a quem está aí nos acompanhando pelo Instagram também, bom dia aos alunos da pós-graduação. Bom, gostaria aí de pedir a todos que mantenham seus microfones desligados, quem está acompanhando aqui pela plataforma, inicialmente. Professor doutor Gonçalo Vecina Neto, muito obrigado pela participação. Doutor Gonçalo Vecina Neto é mestre, é graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, mestre em Administração e Concentração de Saúde pela FGV, atuou como Secretário Municipal de Saúde de São Paulo entre 2003 e 2004, foi Secretário Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 1999 e atua atualmente como professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP. Esse é um currículo resumido, não é, Vecina? A gente sempre resume o currículo do Vecina, teria aqui uns três dias para a gente falar. Vecina, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela palestra proferida e ótimo evento a todos. Muito obrigado, bom dia a todos, a todas, bom dia também, Rafael, bom dia, Elidia, eu quero agradecer muito o convite para estar aqui mais uma vez, né? Usualmente para a aula magna desse curso para o qual eu sempre sou convidado, a gente fala de vigilância sanitária, mas hoje o assunto é vacina, sem sombra de dúvida, o assunto é vacina, o assunto é pandemia, né? E eu vou fazer uma apresentação em que eu trabalho, passo, né? Por essas questões relativas ao momento em que nós estamos vivendo e para contextualizar a importância de termos vacina. Então, vamos fazer uma ampla visão com um desenho de cenários e depois entramos especificamente na questão da vacina. Essa pandemia nos pegou, naturalmente, nos pegou no contrapé. Ninguém imaginava um fenômeno das proporções que esse fenômeno está tendo. Então, sempre tivemos a hipótese de lembrar da gripe espanhola, né? Ou a gripe espanhola foi o pior desastre sanitário da humanidade. No curto espaço de tempo, de fato, foi o pior desastre. Talvez, em termos numéricos, a peste bubônica possa ser um desastre pior, mas a peste bubônica, no momento em que ela matou muita gente na Europa, nós contamos ali uns 50 anos para ela fazer o desastre que ela fez. Eram outros tempos, né? Século XII, século XIII. E a gripe espanhola, ela fez o desastre que fez em 1918 e 1919, no caso do Brasil, em termos de mais ou menos oito ou nove meses. E, na época, quando o Brasil tinha 29 milhões de habitantes, nós contabilizamos... Contabilizamos é um termo ruim de usar, porque, na verdade, deve ter havido muito subregistro. De qualquer forma, contabilizamos 35 mil mortos no Brasil. Se nós trouxéssemos os dados da gripe espanhola para os dias de hoje, nós estaríamos falando, para uma população de 210 milhões de habitantes, de 255 mil mortos. Nós já estamos nas 220 mil mortos. e nós já temos uma previsão de quando esta epidemia pode terminar. É uma visão um pouco otimística, né? Mas a gente acredita que, mantidas as atuais condições, e nós vamos voltar a esse tema, até dezembro deste ano, nós deveremos alcançar o que é chamado de imunidade de rebanho. que é quando existe uma quantidade de pessoas que não mais terão a doença, ou porque já tiveram, e a imunidade de quem já teve se manteve, que é uma pergunta sem resposta adequada ainda. Ou porque tem a vacina, e a vacina mantém a proteção até dezembro, apesar de você, por exemplo, poder ter sido vacinado agora em fevereiro. A gente não sabe quanto tempo demora a imunidade conferida pelas diferentes vacinas sobre as quais nós vamos conversar. A gente tem a expectativa até de perenidade, como eu tenho, por exemplo, quando eu tenho sarampo. Quando a gente tem sarampo, você ganha uma imunidade perene, para toda a vida. Quando você é vacinado quanto sarampo, primeira e segunda dose, você tem uma imunidade para toda a vida. Mas quando você é vacinado para a gripe, você tem uma imunidade de um ano, quando muito. Então, qual a imunidade que as vacinas que nós temos hoje irá nos conferir? Temos expectativas, mas só sabemos o que o tempo revela. E o tempo é muito curto para revelar mais do que o que pode ser revelado. Nós temos agora 10, 11 meses no Brasil de evolução da pandemia. A Ana Luísa está com o microfone aberto. Não existe uma perspectiva de tempo que permita eu olhar para mais longe. Passando o tempo, vamos aprender mais. Então, em dezembro, a gente espera ter atingido uma quantidade de gente que ou já teve ou foi vacinado e, portanto, o vírus não terá como encontrar pessoas que ainda não tiveram a doença ou não foram vacinadas. E, na medida em que ele encontra esse ambiente onde não existem mais suscetíveis, ele deixa de circular. Ele desaparece? Não sei. Não sei. Não sabemos. Por exemplo, o que aconteceu com a varíola? A varíola nós conseguimos cobrir o mundo com a vacina da varíola. E, hoje, a esperança que nós temos é que não exista nenhum reservatório de vírus da varíola em lugar nenhum do mundo, exceto em três laboratórios militares. Laboratório nos Estados Unidos, que é o CDC, que é um laboratório militar. A gente sempre fala do CDC como uma instituição civil, mas não é uma instituição civil. O Instituto Gamaleya na Rússia. O Instituto Gamaleya na Rússia é um laboratório voltado para produzir armas biológicas. Nas férias, eles fazem vacina. E um outro laboratório na Inglaterra militar também. Então, esses três laboratórios mantêm esse demônio, que também foi tão ou mais importante do que a já mencionada aqui, peste bubônica. Outro vírus que, aparentemente, está meio desaparecido é o vírus da polio. O vírus da polio desapareceu de muitos países do mundo graças a uma vacina, a vacina SALPS, que é uma vacina feita de vírus atenuado. Você pega o vírus, passa por diversos meios de cultura, no caso são ovos, que trata o vírus e ele vai perdendo sua capacidade de produzir doenças. Injeta aquele vírus na pessoa. As pessoas, através dos seus sistemas imunológicos, desenvolvem defesas contra o agressor, esse invasor. Defesas que se manifestam a nível da corrente sanguínea, ou seja, são imunoglobulinas que vão circular no sangue para encontrar os invasores no sangue, e também uma defesa a nível tessidual, que é um outro sistema de defesa do nosso sistema imunológico, e aí envolve alguns outros tipos de células do sistema de defesa nosso, os linfocitos de tipo B e de tipo T, e também células como os macrófagos, cuja função é fazer a limpeza final da batalha que os anticorpos sorológicos e tecidoais vão desenvolver contra um invasor. No caso do vírus da polio, a Salki é essa defesa que produz uma imunidade, mas existe uma outra defesa que é conferida pela vacina Saving. A vacina Saving, tecnicamente, não deveria receber o nome de vacina. Por quê? Porque ela, na verdade, não produz anticorpos, ela não produz defesa. A vacina Saving é também um vírus atenuado, e esse vírus atenuado não tem capacidade de penetrar no nosso organismo. O vírus da poliomielite não é um vírus respiratório, diferentemente do sarampo. O vírus da poliomielite é um vírus que nos infecta através do sistema gastrointestinal. O vírus entra no nosso sistema digestório e atravessa as vilosidades intestinais, caindo na corrente circulatória. E aí ele vai migrar para a coluna vertebral, onde ele vai, basicamente, pegar a nossa espinha. Ele vai pegar o sistema nervoso periférico. E ele começa a promover uma paralisia ascendente. Essa paralisia ascendente, quando alcança os pulmões, ele está em T4, T5, quando ele alcança a inervação que irriga a musculatura do tórax. E aí a pessoa deixa de ter a participação da musculatura estriada, todo o sistema simpático, a musculatura estriada deixa de funcionar. E aí nós ficamos dependentes exclusivamente do parasimpático e da musculatura do diafragma, que é uma musculatura independente. O diafragma consegue funcionar mais duas ou três horas, e aí ele entra em tetania e a pessoa morre asfixiada. Essa é, basicamente, a forma de ataque do vírus da poliomielite. E a vacina Sabin, ela é, basicamente, um vírus atenuado que está na gota que salva, você toma a gota que salva, esse vírus entra dentro do nosso organismo, entra dentro do trato digestório, e começa a se reproduzir nas velocidades intestinais. E ele ocupa o espaço que o vírus selvagem iria utilizar para penetrar no nosso corpo. E o vírus selvagem não consegue penetrar no nosso corpo. E, portanto, produzir doença. E ela não é uma vacina, no sentido clássico, desenvolve imunidade, não. Ele ocupa um espaço que impede que o vírus selvagem se manifeste, que o vírus selvagem deixa de circular. Ele não desaparece? Ele não desaparece, embora nós não conheçamos reservatórios fora do humano de vírus da poliomielite. Como também não conhecemos o vírus da varíola. O fato é que esses vírus, eles precisam de ter uma determinada quantidade de pessoas para continuar a existir. Se eu consigo vacinar pelo menos 90% das pessoas com o vírus da poliomielite, a vacina Sabin, o vírus deixa de circular, desaparece. Por exemplo, neste momento, desde 2014, dado a piora da capacidade do Brasil de financiar o Sistema Único de Saúde, o SUS, nós estamos tendo coberturas vacinais inferiores a 90%. E isso fez com que, por exemplo, com o sarampo, nós tenhamos hoje abaixo de 80% de cobertura vacinal. O que é um belíssimo de um ambiente para a explosão de surtos de ocorrência de sarampo. O mesmo pode acontecer com qualquer uma das outras doenças imunopreveníveis. Porém, estamos tendo sorte, até o momento, de não ter a circulação do vírus, desses outros vírus, ou bactérias, no caso, seria uma bactéria, a tuberculose é uma bactéria, mas o fato é que nós estamos escapando de ter surtos dessas outras entidades. Por sorte, porque o que acontece é que o Ministério da Saúde perdeu sua capacidade de financiar campanhas adequadas de vacinação a partir de 2014, por causa da Emenda Constitucional do Fim do Mundo, a Emenda Constitucional nº 95, que congelou os gastos públicos, inclusive com saúde, com vistas a obter o equilíbrio financeiro, que é mais importante, dizem as pessoas em quem nós votamos, do que o equilíbrio sanitário. O fato é que a imunidade de rebanho necessita de ter uma determinada quantidade de pessoas protegidas para que o vírus deixe de circular. Nós estimamos que para esta doença a imunidade de rebanho se institui entre 70% e 80% da população. Algumas doenças têm uma imunidade de rebanho mais elevada, é o caso do sarampo. Mas esta nós esperamos que seja entre 70% e 70%. E nós devemos alcançar isso com as vacinas hoje disponíveis, como nós iremos ver mais à frente. Se tudo correr como nós esperamos que corra, tem um monte de C no meio desse caminho, nós vamos falar um pouco sobre o CES mais à frente. Em dezembro de 2021. Bom, então, essa é a história da pandemia, quer dizer, o que nós estamos esperando daqui para frente e agora vamos discutir como nós vamos combater isso. Primeiro, antes de dizer como é que nós vamos combater, eu também queria fazer referência a por que ocorreu uma pandemia. Eu acho que é importante a gente entender que tipo de dinâmica socioeconômica, demográfica, ecológica, ocasiona uma pandemia. Não sei se vocês notaram, mas nós tivemos em 2012 uma epidemia localizada mais na África que foi chamada de epidemia do vírus do camelo. Antes disso, nós tivemos uma epidemia de gripe aviária, 2009, 2010. Antes, uma epidemia de gripe suína, 2003. o que será que esses bichos têm a ver com pandemias, com epidemias? Essa é uma das questões críticas. O mundo não é habitado só por homens, é habitado por um monte de seres. E, nesse monte de seres, nós temos, nesse mundo microscópico, bilhões de diferentes participantes no festim da vida. Estão todos vivendo por aí, vivendo por aí, vivendo em nós, vivendo conosco, vivendo apesar de nós. Mas tem muitos micro-organismos. E o homem tem continuamente submetido o meio ambiente é um estresse. Então, imaginem, por exemplo, como será a vida na China, um país que tem um bilhão e quatrocentos milhões de habitantes e é um pouquinho maior do que o Brasil. É um pouquinho maior do que o Brasil e tem quase dez vezes a população brasileira, cinco vezes a população brasileira. Eles estão continuamente ocupando espaços naturais com homens e empurrando outras formas de vida para locais cada vez mais distantes. É o caso do morcego. O morcego está todo dia sendo expulso dos seus hábitos e buscando lugares mais distantes da China. E os micro-organismos que vivem nos morcegos estão sentindo essa pressão ecológica sobre o morcego. E aí eles estão procurando alternativas. E foi o que eles fizeram. Encontraram uma alternativa chamada pangolim. O pangolim é um mamífero pequeno que existe na China e no sudeste asiático, mas que dada a quantidade de pessoas que existem nessas regiões e dada a pouca presença de proteínas, as pessoas comem de tudo. Experimentam de tudo e o que elas gostam passam a consumir. O pangolim é uma dessas preciosidades. Eles adoram comer pangolim, tanto é que o pangolim está em extinção. O vírus que saltou do morcego para o pangolim saltou do pangolim para o homem. Eu tive a oportunidade de visitar a China e visitar em Xangai a área do mercado, que tem um mercado central parecido com o nosso mercado municipal, essas coisas que nós temos aqui no Brasil, mas em torno do mercado tem centenas de pequenos negócios são salas. Salas de 3x3, 3x4, relativamente pequenas. Salas em que você tem a possibilidade de conhecer um zoológico inteiro. Tem gaiola com cachorro, macaco, gato, cobra, tartaruga, escorpião, aranha, bicho-da-seda, pangolim. Tudo que se come você pode encontrar num espaço de 12 metros quadrados, em bacias, gaiolas, etc. Trocando material biológico entre eles e trocando material biológico com os homens. Então, você escolhe um bicho daqueles e o dono do estabelecimento prepara para você quase na sua frente. Mata o bicho, limpa o bicho e entrega a carne para você levar para casa e preparar. Então, é uma promiscuidade tão grande nesses mercados que é onde ocorre essa disseminação desses vírus. Foi assim com a gripe suína, com a gripe aviária, com a gripe, com alguns dos episódios de gripe aviária e de gripe suína, porque alguns outros episódios... Por exemplo, o H1N1 da gripe espanhola provavelmente veio dos Estados Unidos. Foi lá que nasceu a gripe espanhola, que em espanhola não sei nada. As gripes aviárias também tivemos, muitas gripes aviárias, algumas tiveram origem em outros países, como, por exemplo, o México. Essa é outra questão, a criação extensiva de animais. Por causa das necessidades alimentares nossas, nós temos criações extensivas de boi, gado, frango, peixes. Todos eles têm a sua própria flora e fauna. E essa flora e fauna, em contato contínuo com o homem, pode deixar a sua especialidade, que é o frango, e vir para o homem. Também existe a possibilidade das aves migratórias fazerem isso. A peste do oeste do Nilo é um exemplo disso. Ela viaja o mundo através das aves migratórias e, por onde essas aves migratórias passam, elas podem disseminar, por exemplo, o vírus do oeste do Nilo. E pode produzir, até hoje não produziu nenhuma epidemia séria, mas já produziu alguns surtos em alguns países. Então, a nossa relação com o meio ambiente é fundamental para a gente pensar na próxima pandemia. A próxima pandemia, a gente não ouviu falar muito isso, está na esquina. Por que está na esquina? Porque nós estamos agredindo violentamente o mundo e a natureza. E essa agressão faz com que esses micro-organismos busquem alternativas para continuar existindo. Esse é o ponto X. Ou nós nos preocupamos, não tanto com essa questão do aquecimento global, mas nos preocupamos com a questão ambiental de uma forma geral, ou a probabilidade de nós termos novas pandemias, inclusive se encontrarmos alguma pandemia que a gente não consiga controlar a tempo, é muito grande. É importante lembrar que essa pandemia que nós estamos vivendo é uma pandemia de um bicho que tem uma letalidade relativamente baixa, embora tenha uma capacidade de espalhamento muito alta. ele é altamente infectivo, porém, a letalidade é um pouquinho maior que a letalidade da gripe, só é importante mesmo porque, como ele se espalha muito, tem uma letalidade baixinha, mas se espalha muito, acontece em muitos casos e muitos óbitos. Então, a gente estima a letalidade do bicho, que é a quantidade de mortos sobre a quantidade de casos, estima em torno de 0,3%. Você pega, por exemplo, a letalidade da febre amarela é 5%, a letalidade da varíola era quase 10%. Então, esse bicho é um bicho tranquilo. Agora, vamos imaginar que surja um outro bicho do tipo da varíola, do tipo da febre amarela ou do tipo do ébola. O ébola só não é um vírus mais famoso porque a velocidade de transmissão dele é tão alta e a letalidade é tão alta que ele mata as pessoas infectadas antes de elas conseguirem disseminar muito vírus. Este vírus aqui tem uma janela entre a infecção e o início de doença de cinco dias em média. O ébola tem uma janela de um dia, um dia e meio e uma letalidade brutal. 20% das pessoas que pegam ébola morrem. Então, o ébola é uma doença quase que auto entra em extinção automaticamente. Só ele mesmo se mata. Apesar de a gente ter conseguido no último surto de ébola na África ter até a disposição de uma vacina que foi desenvolvida há uns cinco anos atrás. Então, o que eu queria era trazer essa mensagem importante de que a nossa relação com o meio ambiente é determinante de como será o futuro da humanidade, particularmente no que diz respeito ao aparecimento de novas pandemias. E vai daí também a importância da gente aprender a monitorar o meio ambiente. Ter uma imensa capacidade de identificação e sequenciamento desses bichos novos. Sequenciamento é estudar a genética desses bichos novos. Sequenciar a genética desses bichos novos para entender como eles funcionam e para conseguir produzir vacinas ou medicamentos contra esses bichos. Pois bem, a pandemia nasceu assim a partir da nossa agressão ao meio ambiente e as próximas também serão da mesma maneira. É uma doença como eu disse de baixa letalidade é uma doença que tem uma outra característica muito interessante 80% dos casos desta doença são muito leves ou assintomáticos. Mais ou menos 40% das pessoas nem sabem que tiveram a doença. Crianças e jovens com muita frequência têm a doença de forma assintomática e com baixa capacidade de dispersão do vírus. Ou seja, recebe o vírus não consegue dispersar o vírus e tem uma doença sem perceber. Os 40% têm sintomatologia leve. Sintomatologia de uma gripe que pode ter diarreia, que pode ter perda de olfato e gustação, temperatura, pode ter febre, tosse, é uma doença respiratória. 40% têm esse tipo de doença e se recupera bastante razoável. realmente quanto tempo dura? Do contágio ao aparecimento dos primeiros sintomas, cinco dias. Do aparecimento dos primeiros sintomas ao desaparecimento dos sintomas, mais 10, 11 dias. O total do ciclo mais comum da doença é de 10 a 14, 15 dias. nesse meio tempo a doença ocorre e desaparece. Nós começamos a lutar contra a doença a partir do momento que ela nos infecta. por onde ela nos infecta? Ela nos infecta através do sistema respiratório, é o orofaringe. Como é que ela infecta? Seja através da mão que toca em superfícies onde está depositado o vírus, a gente achava que esse era o jeito mais comum, longe de ser o jeito mais comum. Todas as medidas higiênicas que a gente toma são um pouco exageradas, particularmente lavar, lavar tudo que a gente compra, etc. Não é bobagem, mas é exagero. O mais importante é a transmissão aérea. Falando e emitindo perdigotos, emitindo aerosóis, aerosóis. Então, quando eu espirro, quando eu tusso, quando eu falo alto, eu emito aerosóis. Essa questão do falar alto, nós temos vários exemplos matadores. Então, é o exemplo de um coral em Boston em que uma pessoa contaminou 45 pessoas de 60. Então, é um coral de 60 pessoas que um cara infectado durante uma audiência cantada e, ao cantá-los para a aula, você tem lá uma disseminação violenta. Outro exemplo desses são frigoríficos, esses muito mais comuns que o coral de Boston. Por quê? Porque no frigorífico é um ambiente úmido, com frio, e é muito barulhento. As pessoas, para conseguir conversar, se comunicar, têm que gritar. E, ao gritar, emitem mais partículas pela voz. Então, um professor falando em sala de aula sem máscara, ele emitirá muitos perdigotos. E é através de aerosóis que ficam em suspensão no ar que nós ganhamos a doença. Quando a gente atravessa um aerosol, nós respiramos o aerosol, pela boca ou pelo nariz, mas também pelos olhos. Os olhos são uma fonte de infecção também quando eu atravesso um aerosol. Então, a principal coisa a ser evitada é aglomerações e ambientes fechados. O ambiente tem que ser aberto e com ventilação para dispersar aerosóis. Essa é uma questão que nós falamos pouco, mas essa é uma questão fundamental, a dispersão dos aerosóis. Nesse sentido, quando essa gripe começou, pelo menos até maio, nós não recomendávamos o uso de máscara. Por que nós não recomendávamos o uso de máscara? A máscara que nós tínhamos, sempre tivemos dois tipos de máscara. Uma máscara cirúrgica. Para que serve a máscara cirúrgica? Por que o cirurgião usa máscara e luva? O cirurgião usa máscara e luva para proteger a barriga do paciente. Não é para se proteger. Nós acabamos descobrindo algumas coisas depois que fazem com que uma luva, por exemplo, seja uma proteção também do cirurgião quando nós falamos de doenças que são transmitidas pelo sangue como é o caso da hepatite. Então, a luva ajuda o cirurgião a se proteger da hepatite. Se ele tiver cortes durante a cirurgia, cortes na própria mão ou se ele tiver feridas nas unhas, nas mãos e através das quais o vírus possa apresentar o vírus da hepatite. agora a luva e a indumentária do cirurgião é para proteger o paciente. As máscaras cirúrgicas não filtram vírus. Porém, quando o médico fala durante a cirurgia, a trama da máscara cirúrgica impede que os vírus passem pela trama. Agora, não impede que você respire vírus, porque aspirar o vírus pode penetrar através da teia da máscara. Então, a máscara é fundamental para proteger o outro e não para se proteger. Mas, se todos nós protegermos o outro, nós estaremos protegidos. Essas ideias de solidariedade são tão difíceis de conseguir ensinar, passar para as pessoas. As pessoas são muito egoístas, elas sabem só do eu. O de você elas não sabem. E, sem solidariedade, não há razão de usar máscara. O nosso presidente é o melhor exemplo disso. Nada solidário. Bom, há outro tipo de máscara, é uma máscara que filtra partícula. É uma máscara que tem que ser muito bem ajustada ao rosto e que ela filtra vírus. É a N95, a PFS2. Essa máscara é uma máscara que filtra vírus. Esta é eficaz, só que esta existe pouco e é muito cara. Então, não tinha como, e não tem como, exigir a utilização dessa máscara, da N95. As pessoas, então, têm como proteger as outras pessoas, com métodos higiênicos, lavar as mãos. O problema das mãos é, basicamente, passar a mão em superfícies onde eu possa ter o vírus que foi depositado de partículas que chegaram lá. Quanto tempo essas partículas vivem, esses vírus vivem aí em cima, não sabemos muito bem. Aí, metal, madeira, pode ser até dois dias. Tem gente que fala mais, mas é difícil. Em superfícies porosas, onde você tem uma absorção de umidade, o vírus desseca mais rapidamente, papel, tecido, esse tipo de coisa. Deseca e desaparece. Deixa de existir, já que nós não podemos falar em vida. Vírus não é considerado uma forma de vida. Por quê? Porque ele não se reproduz. Para se reproduzir, precisa de uma célula completa, de qualquer tipo de animal. Então, quando ele entra numa célula completa, de qualquer tipo de animal ou vegetal, aí ele se reproduz, porque ele põe o maquinário da célula a reproduzi-lo, a trabalhar para ele. por isso, ele não é considerado uma forma de vida. Por isso, o termo vírus vivo atenuado é uma bobagem. Vírus atenuado, só o que a gente usualmente usa. Ou inativado. Atenuado, infarquecido, inativado, é totalmente desativado. os vírus que nós utilizamos, nesse processo de transmissão, então, essa questão do contato é importante, mas é menos importante. E certas coisas que nós fizemos são bobagem, a questão do tapete desnecessário. Pode ter, quase a bunda atenuonóssere, o que sobra não falta. Então, ter algum cuidado a mais de higiene não fará mal nenhum. Mas não será ele que vai diminuir a ocorrência de novos casos. O importante, fundamental, é o aerosol. 80% então, 40% uma doença não perceptível, 40% uma doença branda, 20% uma doença brava. Uma doença brava que atua basicamente nos pulmões, a porta de entrada é o pulmão, ela tem uma destruição importante de pulmão e as pessoas perdem capacidade de saturar, de captar oxigênio e jogar oxigênio na nossa circulação. Esse desastre no pulmão é muito importante, mas aí nós temos uma doença sistêmica. Quase 20, 30% das pessoas têm uma destruição a nível do sistema cardiológico e particularmente do coração, afeta o coração profundamente. 12% das pessoas têm um dano renal muito importante e muitas pessoas precisam ir a hemodiálise. Uma parte significativa, nós não temos uma noção adequada, 5, 6%, tem dano cerebral. Como o vírus penetra pela orofaringe, ele tem acesso a nervos que entram diretamente no sistema nervoso central. Na cabeça nós temos 12 pares de nervos cranianos e os nervos cranianos não saem da coluna como todo o resto da nossa inervação. Eles saem diretamente do cérebro. São os nervos que são importantes para o conjunto de funções que nós temos na face. Olhar, sentir cheiro, sabor, falar, enfim, os 12 pares de nervos cranianos. E é através, por exemplo, do nervo olfatório que ele penetra no sistema nervoso central. E qual é a consequência disso? A anosmia. E que pode perdurar durante um bom tempo depois, ou, caríssimos casos, sepere. Não recupera mais a capacidade de sentir sabor ou odor. Existem alguns que entram pelo sistema oftalmológico, também, nervo-oftalmico, e tem complicações por aí também. Então, não é uma doença exclusivamente do pulmão, é uma doença sistêmica quando ela pega de jeito. Vai pegar de jeito quem? Vai pegar de jeito os organismos mais fragilizados. Quem são os organismos mais fragilizados? Os muito velhos, então, quanto mais velho, é pior. 97% da mortalidade de Portugal está em pessoas acima de 55 anos. Metade das mortes que ocorreram na Europa aconteceram em asilos, instituições de longa permanência de idosos. Então, velho é a matéria-prima que o vírus adora, matar velho. Quanto mais velho, maior a letalidade. O que é um velho? Um velho é uma pessoa acima de 60 anos para ele, para o vírus. Embora, essas estatísticas de Portugal já pegam de 55 para frente. Para vocês terem uma ideia, de zero a 40 anos, o vírus mata duas pessoas em cada mil que tenha doenças. De zero a 40 anos. Acima de 80 anos, ele mata 15 em cada 100. 15 em cada 100, duas em cada mil. Por isso que nós temos discutido muito essa história de escola, que ele tem uma baixa capacidade de produzir dano em crianças. Produz, tem jeito de produzir. Tem algumas crianças poucas que têm a doença de forma grave, mas ela é uma letalidade muito inferior de qualquer gripe. É uma doença relativamente benéfica do ponto de vista de crianças e jovens. Um desastre nos adultos. E um desastre também em portadores de comorbidades, pessoas que têm já alguma dificuldade respiratória, a alva, se ela for. Diabetes, hipertensão, câncer, enfim. Você que tem uma pré-doença tem já um sistema imunológico comprometido e isso é uma coisa legal para o vírus. O vírus gosta disso. Então, idosos, portadores de comorbidades. A gravidez, a gravidez é um estado interessante, porque a mãe carrega um outro ser dentro dela e isso faz com que ela tenha uma pior capacidade de uma forma geral de se defender das agressões que o mundo lhe oferece, embora ela tenha muitas defesas, particularmente para o feto. Mas, nós não sabemos. Aparentemente, essa doença não é importante para grávidas. Lembro que a última síndrome, a última epidemia que nós tivemos foi a do H1N1 em 2009, ela matava muita grávida. A H1N1 matava grávidas. Era um troço terrível. que elas iam para a UTI, não tinha jeito de tirá-las da UTI. Mas, esta doença aparentemente não, embora nós estejamos ainda estudando essa doença. É interessante que todo dia é dia de aprender com essa doença. Tudo que eu falo hoje eu posso desfalar amanhã. A gente viveu este ano que passou fazendo isso, desfalando. volta e meia alguém da OMS ia e no dia seguinte mudava tudo, ele tinha que sair correndo atrás. Mas, enfim, ela se manifesta dessa forma. 5% do total de casos vão para a UTI, ficam muito graves e têm uma letalidade altíssima. Essa letalidade, no Brasil, até agora, média é de 50% dos casos que foram para a UTI. Nas boas UTIs, isso cai para 10%. Nas UTIs mais vagabundas, sobe até 90%. Então, a média é de 50%. Tratar doente grave é um negócio difícil. Como é que trata doente grave? Com medidas de sustentação da vida que garantam ao indivíduo que ele vai lutar contra o vírus, vai produzir os seus anticorpos. No início da batalha, você começa a produzir anticorpos. Ali, pelo sétimo dia, aparece um título importante de anticorpos IgM, que são anticorpos de luta, que vão paulatinamente a partir daí desaparecendo e, por volta do décimo quarto dia, começa a ser mensurada imunoglorbolina G, que é a imunoglorbolina que confere a imunidade permanente no corpo. Essa é a história do aparecimento dos anticorpos que vão levar você a fazer o teste rápido na farmácia para ver se tem IgM, se você está em torno do sétimo ao décimo quarto dia, e se você tem IgG, se você está do décimo quarto dia para frente. Significa, a IgG é quase uma cicatriz imunológica. porém, nós já descobrimos gente que teve IgG e cuja IgG em três, quatro meses caiu. E o paciente é reinfectável? Essa é uma outra discussão importante. Em princípio, o conhecimento que nós dispomos diz o seguinte, existe reinfecção e são muito raras. Esses casos que perdem IgG são reinfectáveis? não sabemos. Aparentemente, sim. Daí a importância de, apesar de ter tido a doença, não ter, não ganha a liberdade. Continua sendo importante manter o distanciamento social e o uso de máscaras ou medidas não farmacológicas. Porque nós não sabemos como é o comportamento que tudo diz. De certa maneira, com a vacinação tem uma coisa semelhante, porque nenhuma vacina é 100% eficaz. A eficácia diz respeito da capacidade de produzir defesas contra o bicho. Então, quando eu digo que uma vacina é 50% eficaz, 50% das pessoas deixarão de ter a doença, pelo menos de uma forma grave. E aos outros 50% são suscetíveis. E a vacina não cobriu. se eu conseguir cobrir 70% das pessoas, eu consigo elevar isso e impedir a circulação do vírus. É basicamente essa a ideia. Então, por que depois que toma vacina ou tem a doença, continua tendo que ter as medidas não farmacológicas de higiene, uso de máscara e distanciamento social? Por causa dos não protegidos. seja pela eficácia específica da vacina, seja porque algumas pessoas que tiveram uma doença depois de algum tempo perdem os seus IgGs. Onde eles foram parar? Não sabemos. A imunidade, essa é a imunidade sorológica, mas a imunidade tessidual, como é que fica? A imunidade tessidual, ou seja, os tais dos linfocítios T e B, nós não sabemos, porque esses são mais difíceis de medir e nós ainda não temos uma casuística suficiente para acompanhar esses casos. Acho que nos próximos meses nós vamos saber muito mais sobre a imunidade tessidual do que nós vamos mais à frente. Bom, essa é uma característica geral da doença. Existe remédio para a doença? Olha, a ivermectina, a natazoxanida, a natazoxanida é o anita, é um poliãoíntico, muito bom, muito bom, com muito pouco efeito colateral. A ivermectina, natapiolho, muito boa para matar piolho também. A hidroxicloroquina e a cloroquina, muito bom antimalárico, com problemas em 10% das pessoas que tomam, com problemas cardíacos, com problemas de arritmia. fora isso, você pode associar esses remédios com outros medicamentos como azitromicina, zinco, doxiciclina. Essa questão é uma questão muito importante. se você pegar uma placa de petre em um ambiente, portanto, conhecido como in vitro, vocês que são do ramo não vão explicar o que é in vitro, você pega lá uma cultura de células cheia de vírus, os vírus estão se reproduzindo doidamente. Aí você coloca uma dessas substâncias aí, a ivermectina, a natazoxanida ou a a hidroxicloroquina ou a cloroquina. e adiciona doxiciclina ou azitromicina. O vírus deixa de crescer, paralisa, involui, diminui o número de formas ativas. Opa! Então nós temos um remédio aqui, recentemente, ontem, muita notícia de um produto vindo de uma planta do sul da Europa que está sendo usado em Israel. no que a gente chama de ambiente in vitro, ou seja, o pré-clínico. Agora precisamos levar para o animal, modelos animais, já é um ambiente em vivo. E depois, se der certo, precisamos levar no ambiente de anima nobile, em vivo, homem. todos os estudos feitos com todas essas substâncias, com padrão de ouro da pesquisa clínica. O que é padrão de ouro da pesquisa clínica? São os estudos clínicos randomizados no prossego, ou seja, pego uma amostra, randomizo, aleatoriamente, metade é placebo, metade é medicamento. cego quem dá o remédio e cego quem recebe o remédio, ou seja, quem recebe não sabe o que recebeu, quem dá não sabe o que deu. E tem gente, esse é um estudo clássico, randomizado no prossego, e tem o dono da pesquisa, o patrocinador da pesquisa, ele enxerga tudo, mas ele não mexe. Por que ele enxerga tudo? Porque de repente esse remédio pode começar a matar os pacientes, aí tem que paralisar a pesquisa, ou o contrário, pode começar a salvar, aí tem que paralisar a pesquisa para dar para todo mundo. Então, é assim que funciona um duplo-cego. Os duplo-cegos realizados até hoje não deram resultado. Tudo isso começou com um sujeito chamado Raul Didier na França, que é um pesquisador famoso lá na França, e ele descobriu o in vitro que esse treco, que o bicho morria. E ele pulou do in vitro para as pessoas, sem fazer o in vivo. Essa doença, 80% das pessoas curam sozinha. Então, se você começar a dar o remédio para essa pessoa, ela vai curar. Então, se eu comer pudim todo dia, eu não vou ter essa doença, 80% das vezes. Então, os médicos muito bem intencionados usam esse remédio de forma preventiva, só que muito pouca gente vai ter a doença e dos que vão ter a doença, muito pouca gente vai ter a doença da forma grave. E aí, o que sobra? Cura. Ou percepção de cura. Percepção de milagre. O que é uma idiotice. e é isso que nós estamos vivendo. Um presidente que acredita em milagre. Milagre é uma coisa rara, existe, mas é uma coisa rara. Não tem a mão solta. Então, não tem remédio que funcione até hoje para essa doença. Nas fases graves, eu posso usar coadjuvantes. Quais são os coadjuvantes? Os anti-inflamatórios hormonais, aí estamos falando de predilidona, dexametasona, triantosinolona, essa família. E os as heparinas, anticoagulantes. Para impedir que determinados efeitos, os dois estão combatendo efeitos de um processo inflamatório grave. Então, o anti-inflamatório hormonal e a heparina estão buscando basicamente isso. Então, esses são os remédios que existem, mas não existe solução. Ivermectina cresceu oito vezes o consumo nacional de ivermectina. Os piolhos estão perrados, não existe mais piolho no Brasil. A hidroxicloroquina dobrou o consumo de hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é boa para a malária e para alguns casos de artrite reumatória. Ponto. Não serve para mais nada. No meio dessa história toda, nós ainda temos uma questão muito importante que é a desigualdade social. Por que a desigualdade social é importante? Como é que faz para não ter essa doença? Fique em casa. como é que faz para ficar em casa? Tem que ter estoque de comida. Pobre não tem comida em casa. 40% das pessoas têm emprego informal. Quem vive da economia informal tem que sair todos os dias para pegar a comida do dia. O que acontece quando sai na rua? Pega o bicho. O que acontece quando pega o bicho? Tem uma probabilidade baixa, mas tem uma probabilidade de mortos. Quem mais morreu nessa pandemia? Preto, pobre e analfabeto. No mundo inteiro. Na isla de Manhattan, as mortes de negros, proporcionalmente as de brancos, foram três vezes superiores, porque os pretos lá têm a mesma situação que aqui. Estão mais pobres, menos analfabetos, mas estão mais pobres. Quem está morrendo mais aqui? O povo da periferia. Quem está morrendo mais aqui? O povo que recebe Bolsa Família, que recebe auxílio emergencial e que só consegue sobreviver quando a economia para, quando tem auxílio emergencial. Por isso, o auxílio emergencial é tão importante. E se não tiver comida, quem não tem comida vai arrumar comida na sua casa. Não tem outro jeito. Não tem milagre. ou o Estado se preocupa com a comida de quem não tem comida ou quem não tem comida vai ter que arrumar comida porque ele não fica vivo. Então, a questão social é fundamental se olhar junto com a questão sanitária e com o fato de que a economia para. Então, temos uma questão econômica. A economia para porque as pessoas deixam de produzir como produziam antes. ou você produz menos dinheiro, menos impostos, menos capacidade de financiar atividades do Estado. Tudo isso forma uma tempestade perfeita. A gente tem que entender a doença como um todo para poder pensar sobre a doença. Quais são as saídas, então? Em 1973, nós ainda não tínhamos o SUS. a ditadura de 1964 estava instalada no país e ela tinha um projeto de desenvolvimento social diferente. Iria substituir as importações por produção local. Fechou o Brasil e disse aqui deve ser produzido e tudo. E assim começamos a fazer. E houve uma preocupação muito grande com a manutenção da saúde. É desse tempo uma série de reformulações do sistema de saúde, que eu não vou conseguir abordar aqui porque não tem tempo. E uma dessas transformações do setor de saúde se deu em 1973 com a criação do Plano Nacional de Imunizações. O Brasil já vinha com algumas vacinas, tétano, bifteria, pertússis, da tosse comprida, a catapora, a varicela, catapora e varicela é a mesma coisa, sarampo, a poliomielite. Nós fomos um dos pioneiros a iniciar a vacinação com a seibem, que tem uma característica singular em relação à sal, como eu já expliquei aqui. a BCG. A BCG é uma vacina bastante controvertida, porque, na verdade, ela não evita 100% da tuberculose, mas ela nos dá uma capacidade, dá um busterzinho na nossa capacidade de não ter tuberculose. Bacilo de Calvete-Wehring. Bacilo de Calvete-Wehring basicamente é o bacilo da tuberculose, o micobacterium de tuberculose, atenuado. Não é inativado, ou atenuado. Então, e também temos muitas desconfianças de que o bacilo de Calvete-Wehring faz outros milagres. Por exemplo, existe gente estudando uma associação entre o uso intensivo da BCG e a forma como nós enfrentamos essa doença. E parece que tem uma associação entre países que tem uma cobertura alta de BCG e uma doença mais branda. A ver, um dia vamos saber disso. Mas, então, nós tínhamos já um conjunto de vacinas importante. E aí se criou um programa para criar campanhas verticais ao longo do ano para proteger a população contra doenças. já naquela época a gente tinha alguns institutos que mexiam com produção de imunobiológicos de forma bem ainda no estado da arte da tecnologia dos anos 70 em termos de biotecnologia. Era o Butantan, era a Fiocruz, mais tarde, não me lembro em que ano, foi criada uma instituição no Paraná chamada Tecpar. A Fundação Ezequiel Dias em Minas Gerais que existe até hoje, o Tecpar também existe. No Rio, a Fundação Ataúfo de Paiva que historicamente é uma entidade privada e historicamente responsável pela produção de BCG no Brasil, atualmente está fechada por falta de investimento em boas práticas de fabricação. Nós estamos importando o BCG. O Instituto Vital Brasil que tem uma história, mas é uma instituição da administração direta que não criou capacidade de gestão. Então, o Instituto Vital Brasil está lá bem encostado. Está fazendo uma pesquisa agora sobre soro e perimune em cavalo, talvez se der tempo ele pode comentar um pouco depois. Mas o Butantan e a Fiocruz foram grandes, são grandes produtores de vacinas. Eles produziram praticamente todas as vacinas do PNI. Algumas vacinas que foram se transformando em comodity, eles pararam de fabricar. Então, a hepatite B, por exemplo, o Butantan não fabrica mais. Nós importamos da Índia, do grande laboratório lá, o Serum, nós importamos do Serum essa vacina. também a vacina da dicteria, nós não produzimos mais no Brasil a vacina da dicteria. Mas nós temos muitas vacinas que são produzidas pelo Butantan ou o Fiocruz. E ao longo desses, desde 1973, todas as vacinas que foram incorporadas, o comprador de vacinas é o Butantan ou a Fiocruz, que entrega para o Ministério da Saúde, que faz a logística da distribuição para os estados, que fazem a logística da distribuição para os municípios que aplicam a vacina. Quem aplica a vacina é o município. Nós hoje temos no Brasil quase 50 mil unidades básicas de saúde, das quais 38 mil compõem a Rede Nacional de Imunização. É uma bruta de uma atividade que foi ao longo do tempo sendo desenvolvida. Os estoques centrais do Ministério da Saúde com grande capacidade de refrigeração, 2 a 8 graus. 2 a 8 graus. Com sistemas de geração de energia de emergência muito bem estabelecidos. Demorou isso. Tivemos que apanhar, perder muita vacina por falta de energia elétrica. Mas hoje a rede de frio nossa é boa. Os estoques seguintes, que são geralmente de estados, também uma rede de estoques federais, uma rede de estoques estaduais, e os estados podem ter, dependendo da circunstância do estado, estoques distiritais. E aí chegamos aos municípios. Grandes municípios têm também sua própria rede de frio. E nas unidades básicas, o que tem? Tem hoje, em 100% da rede básica, nos 38 mil pontos, tem uma geladeira exclusiva para vacina. O que é uma geladeira exclusiva para vacina? Boa parte de vocês conhecem, não vou me permitir dizer, é uma geladeira que tem múltiplos compartimentos estantes. A geladeira, é óbvio, ela não tem sistema de autogeração de energia elétrica e nem na unidade básica de saúde tem isso, não tem um gerador. Agora, é uma geladeira construída para garantir a integralidade do produto que está dentro dela, 2 a 8 graus, durante 12 horas. Ah, mas durante 12 horas uma unidade que não tem energia elétrica não funciona? Pois é, aí está a segunda inteligência. Você abre a geladeira e ela tem 7, 8 compartimentos estantes, de tal forma que eu posso abrir um compartimento onde a temperatura vai cair e retirar o que eu quero, fecho e assim sucessivamente. Bom, vou usar apenas naquele compartimento até acabar a vacina naquele compartimento. De tal forma que a rotina de imunização da unidade básica não para se eu não tiver energia elétrica porque nós não temos energia elétrica em muitas regiões do país, frequente, sequência. Então, temos uma belíssima rede de frio e temos um, montamos de 73 até agora uma logística muito boa. Em 1900, em 2018, essa logística que era operada por gente do Ministério da Saúde sofria muito para contratar gente, comprar caminhão, essas coisas todas. E em 2018 se resolveu terceirizar a logística. um grupo de pessoas que trabalhavam no Ministério com isso saiu, fez uma empresa, entrou na licitação, ganhou a licitação e hoje é esse pessoal que faz a distribuição da vacina no Brasil. É um grupo bom, apesar de ter um cheiro ruim a essa coisa, a dupla porta, mas está funcionando bem. Teve alguns problemas agora, neste ano, e por causa mais da falta de dinheiro do Ministério, da falta de estrutura do Ministério. O Ministério faz o que a decisão política manda fazer. E a decisão política do Ministério sofreu barbaridade nos últimos anos, é um desastre no Ministério da Saúde fantástico. Então, nós temos um grave problema na distribuição de vacinas, um grave problema, temos um problema na distribuição de vacinas que está mais ou menos resolvido. Qual é o grande problema na distribuição de vacinas? O volume de vacinas. Aí entramos para discutir as vacinas. Butantan e Fiocruz estão pesquisando vacina da Covid-19, mas não tem dinheiro para andar na velocidade que poderíamos andar. E isso é o grande problema, a falta de uma política para a produção de imunobiológicos do Brasil. Mas, eles foram atrás de vacina e conseguiram achar vacina. Existem quatro tipos de vacinas sendo produzidas no mundo hoje. Tem quase 300 vacinas diferentes sendo pesquisadas nesses quatro tipos. Dessas 300, hoje, nós devemos ter umas 25 em fase clínica. Saíram do pré-clínico e entraram na fase clínica. Fase clínica, fase 1, o pai que vocês já sabe disso, fase 1, teste de segurança com a amostra pequena. A amostra pequena para remédio é 20, 30, para vacina é 200, 300. Eficácia, mesma coisa. É segura, ok. Produz efeito, também fase 2, 200, 300 pessoas. E aí, fase 3. O que é a fase 3? Disseminar fase 1 e 2. E aí, nós estamos falando de 30, 40 mil pessoas sendo pesquisadas. Para remédio, 2, 3 mil pessoas. Para vacina, 30, 40 mil. Por que essa preocupação com vacina? Vacina é um remédio que eu dou em pessoas que não estão doentes. Então, a preocupação com segurança num remédio que eu dou em pessoas sadias tem que ser extrema. E com crianças mais ainda. Por exemplo, nenhuma vacina foi testada para criança. Porque nós não sabemos como é que o organismo que nunca foi submetido a essas tensões da imunologia vão responder. Também não testamos em velho. Por que não testamos em velho? Porque nós não sabemos se o velho aguenta. agora, tendo testado de 18 a 60 anos, eu hoje posso dizer, as vacinas, de uma forma geral, são muito seguras, podem ser dadas para velho. Elas são seguras. não sei se vão produzir eficácia nos velhos. Algumas vacinas testaram até 80 anos, mas foi uma vacina só. Esta também testou de 12 a 18 anos, mas foi uma vacina só. agora, terminada a fase 3, passando a fase 4, vamos fazer novos testes para pegar crianças. Nós queremos assinar crianças, só não queríamos perder tempo agora com um grupo que tem pouco risco. E também vamos expandir os testes em adultos, mas já vamos aplicar em adultos, com algumas exceções como a Alemanha, que já já vocês vão entender por que a Alemanha é uma exceção. As quatro vacinas são vacinas de vírus inativado. Podia ser atenuado, mas no caso é inativado. O que é vírus inativado? Você cultiva o vírus e dá um cacete nele. Como é que faz para dar um cacete nele? Sei lá, põe um solubilizante, algum tipo de coisa que desative o vírus. Mas o material do qual o vírus é feito fica lá. Injeta-se isso no corpo humano. O próprio local da injeção desenvolve uma reação inflamatória. As nossas defesas para lá se dirigem e há a formação de anticorpos. Anticorpos no soro, nos nossos circulantes, são IgA, IgM, IgG, as imunoglobulinas e começa a resposta tecidual também através da ativação dos linfocitos B, dos linfocitos T, T4, T8, que vão produzir imunidade tecidual, vão despertar o nosso sistema tecidual de defesa. Essa é uma vacina. Vírus vivo atenuado. A imensa maioria de vacinas que nós temos é vírus vivo atenuado. A única exceção é a vacina do Ébola. A vacina do Ébola é a segunda tecnologia que nós estamos utilizando, que foi usada pela primeira vez para fazer a vacina do Ébola, chamada de vacina de vetor viral. Pega-se um vírus que pode ser humano ou não humano, de preferência um DNA vírus, que é um vírus mais complexo, inativa-se esse vírus e dentro dele se coloca uma partícula viral, geralmente uma partícula da espícula, que é a forma que o vírus, o instrumento do vírus abrir a célula e entrar dentro da célula. Coloca essa espícula dentro do vetor viral e injeta isso no corpo da pessoa. O corpo, o organismo reconhece algo estranho que é o DNA vírus e imediatamente ataca o DNA vírus, destrói o DNA vírus, que já é um vírus inactivado e há a liberação da espícula. A espícula é identificada também como um agressor e aí a formação de anticorpos e de imunidade tecidual contra a espícula. O vetor viral é uma vacina também chamada de cavalo de troia. O cavalo de troia é o vírus DNA. Temos muitas vacinas sendo desenvolvidas com esse tipo de tecnologia. Algumas delas usam como vetor viral um adenovírus de gripe do macaco. Outras usam um adenovírus de gripe humana. nós já vamos ver quais são e elas estão também muito exitosas, caminhando muito bem. Demonstraram ser seguras e eficazes. A terceira tecnologia, a tecnologia mais disruptiva de todas elas. Ela vem sendo estudada há cerca de 30 anos com uma médica húngara que atualmente está trabalhando no Instituto BioNTech na Alemanha é que descobriu essa tecnologia. Provavelmente uma candidata ao Nobel de Medicina. Os vírus que nós estamos utilizando, o coronavírus, é um RNA vírus. Existe uma grande família dos RNA vírus que tem ácido e o creico e tem o DNA. desoxiridonucleico, os vírus DNA. Os vírus DNA são um pouco mais complexos do que os vírus RNA. O nosso, no caso, é um vírus RNA. Tem 30 mil pares na sua constituição genética. Os cientistas identificam o trecho do RNA que comanda a formação de espícula. O vírus entra no nosso corpo, libera o RNA, o RNA entra no nosso sistema de produção de proteína e comanda a produção de suas cópias. O RNA do vírus comanda. Através de uma mudança, o RNA se transforma em RNA mensageiro e vai comandar essas mudanças dentro do nosso sistema biológico, do nosso sistema genético. os cientistas descobriram como achar o pedaço responsável na fita do RNA inteiro do vírus, como pegar um pedaço que é responsável por produzir a espícula. Então, eles pegam esse pedacinho de RNA, envolvem num capsídeo de gordura e isso é a vacina. Introduz a vacina como injeção, o capsídeo derrete, o RNA entra dentro da célula e comanda a formação de espículas. As espículas são liberadas e o sistema imunológico as reconhece e ocorre a formação de anticorpos contra a espícula. Nem no caso do vetor viral, nem no caso do RNA mensageiro, existe qualquer intervenção no nosso sistema genético. Então, essa coisa que tem que transforma em jacaré, isso é bobagem, não tem como, porque a intervenção é muito específica e não tem alcance maior do que esse. Então, essa é a terceira. essas vacinas produzidas com RNA mensageiro, elas têm um probleminha. A estabilidade desse capsílio com a gordurinha em torno precisa de temperaturas muito baixas, de menos 20 a menos 80 graus. E a única forma de resolver esse problema é liofilizando. Porém, se liofilizar temos que fazer novos testes, porque os testes que foram feitos foram feitos com a forma líquida. Então, nós vamos ter que, esse é um problema que nós vamos ter que revisitar. O quarto tipo de tecnologia é uma tecnologia que nunca foi utilizada, mas é uma tecnologia mais conhecida. Você produz uma proteína, produz a proteína da spike, não pega a spike do bicho, produz uma spike e introduz a spike no nosso corpo através de uma injeção. E o corpo reconhece a spike e vai produzir um anticorpo contra essa proteína específica dele. Essas são as quatro tecnologias que essas 300 vacinas estão buscando. Existem algumas coisas um pouco mais diferentes que estão sendo pesquisadas, mas ainda estão muito em fase embrionária e não adianta comentar sobre elas. Essas quatro tipos de vacina, nós tivemos no Brasil testes com três delas. A vacina de vírus inativada está sendo produzida hoje pela Sinovac, uma fábrica chinesa, que foi contatada e fez um contrato com o Instituto Butantan. Existem na China outras empresas chinesas. A China é muito grande, então ela tem mais de uma fábrica. Essa fábrica que está fazendo essa vacina, a Sinovac, é uma fábrica privada. Mas existem outras fábricas estatais que estão fabricando, pelo menos mais duas fábricas que estão fabricando também vacina de vírus inativada. Na Índia também existe pelo menos duas fábricas pesquisando, estão entrando em fase clínica agora, mas estão ainda entrando em fase clínica, a Bharat Biotech e o Serum Institute. O Serum Institute é o maior produtor de vacinas do mundo. Boa parte das vacinas que nós deixamos de produzir hoje importamos e importamos o Serum Institute. e a Bharat Biotech ficou famosa por estar querendo vender vacina para as nossas botiquas de vacina aqui, mas tarde eu falo um pouco sobre isso. Mas, de qualquer forma, eles estão entrando em fase clínica. Fase 1 e fase 2 demoram dois meses para fazer em média. Fase 3, 3 a 4 meses para fazer. Então, é quanto nós estamos distantes de uma vacina da Bharat Biotech. Isso é só para depois conversar sobre o volume de vacina. Mas, de qualquer forma, a vacina de vírus inativado é uma vacina seguríssima e eficaz. Vai eficaz 50% aqui no Brasil, 67% na Indonésia, 90% na Turquia. Opa, por que deu um número diferente? porque são populações diferentes. Populações diferentes produzirão resultados diferentes. Algum lugar podia dar menos de 50? Podia, já deu mais de 50. Agora, é uma vacina que produziu anticorpos e o tipo de vacina, é um tipo de vacina que nós conhecemos muito bem. E, falando muito rapidamente sobre a questão das cepas, o que é uma cepa? Veja, o material genético com o qual nós nascemos não é o material genético com o qual nós morremos. Existe hoje uma ciência chamada epigenética que estuda as transformações do material genético. Nós passamos na vida toda tendo mutações no nosso material genético. Para pior e para melhor. Por que a gente se torna suscetível a ter um câncer? de repente um estímulo ambiental provocado por um agrotóxico entra no nosso sistema genético e nos torna predisponíveis a ter um câncer que nós não nascemos com a predisposição de ter. Acontece. O vírus acontece a mesma coisa. Cada vez que ele entra numa célula e se reproduz, por alguma razão a célula não consegue copiar tudo igualzinho, ela comete pequenos erros. engraçado isso, né? A biologia não é perfeita, nós não somos perfeitos, apesar de sermos divinos. O fato é que a coisa não é assim, não acontece assim. Então, a pergunta é por que? Não tem resposta. O fato é que acontece, mutações acontecem. O que acontece quando acontece uma mutação? Pode não acontecer nada, ou pode acontecer do vírus ficar mais letal, matar mais, ou melhorar sua capacidade de espalhamento, ser mais infectante, ou ele pode mutar tanto que as vacinas perdem a sua eficácia. Esse é o grande medo que nós temos das mutações, as vacinas perderem eficácia por causa da mutação do vírus. O que fazer? Essa é uma bela de uma discussão. Não tem jeito de parar as mutações, exceto se eu parar de circular o vírus. Como é que faz para parar de circular o vírus? Vacinando. No dia que todos estivermos vacinados, o vírus não mais circulará e não mais teremos mutações. Por isso que é importante não uma pessoa se vacinar, todos se vacinarem. Vacinação ou é um ato coletivo ou não serve para nada. A proteção individual é um engodo, porque o vírus vai continuar circulando, mutando, e se mutar o suficiente, o que ele vai fazer? Vai pegar você que foi vacinado sozinho. esse é o problema. Então, as mutações fazem isso. Por enquanto, nenhuma mutação foi suficiente para desistir da doença. O contrário também poderia acontecer, viu, minha gente? Podia mutar a ponto de desaparecer. Mas isso é muito ingênuo, pensar que isso possa acontecer, embora é uma probabilidade que pode acontecer e se transforma num vírus inócuo. vamos ver o que vai acontecer. O fato é que ele continuará mutando. Então, tem várias fábricas no mundo fabricando vacina de vírus inativado e uma delas é a Sinovac, que tem um acordo com o Butantan. Qual é o acordo com o Butantan? Entrega entre vacina pronta, IFA, ingrediente farmacêutico ativo, envasado no Brasil. Grande parte dessas indústrias todas, o mundo inteiro, não tem capacidade de envase, tem capacidade de produção e não tem capacidade de envase. Veja que na Europa, a Novartis e a Sanofi ofereceram a sua capacidade de envase para os produtores de vacina. Eles estão produzindo suas vacinas próprias, a Sanofi e a Novartis, mas ainda não estão com elas prontas. Então, eles têm capacidade ociosa de envase. E empresas que estão conseguindo produzir muito produto, mas não conseguem envasar, poderão usar essa capacidade. Então, no caso da Sinovac, ela está mandando vacina para ser envasada aqui no Brasil. Ontem chegaram 5.400 litros de IFA, que vão dar 8.400.000 doses de vacina assim que estiverem envasadas, que é um processo relativamente rápido. E, além disso, foi também feito um acordo de TecTrans, tecnologia, que deverá ocorrer a partir do segundo semestre, quando a fábrica do Butantan, em outubro, o Butantan está reformando uma fábrica, uma fábrica que era voltada para hemoderivados, essa fábrica está sendo reformada para produzir IFA para vacina da Covid. Deve começar a funcionar em outubro, com a capacidade de produção de alguma coisa, em torno de 100 a 150 milhões de doses a ano. Até lá, o Butantan tem capacidade de produzir algo em torno de 15 milhões de envases mês, que já começa agora, em fevereiro, e de distribuir essas doses. 140 milhões é a proposta de entrega do Butantan no ano de 2021. A terceira, o segundo tipo de vacina é a vacina de vetor viral. A vacina de vetor viral teve como uma das pioneiras a Oxford, a Universidade de Oxford. A Universidade de Oxford, no entanto, assim que conseguiu verificar que o produto dela era bom em testes pré-clínicos, antes de entrar em testes clínicos, ela fez uma coisa muito esperta. ela precisava de muito dinheiro. Fazer um fase 3 é muito caro. Então, ela foi fazer um fase 3. Isso a Sinovac também fez, aqui no Brasil, a Sinovac fez o fase 3 dela. Então, a Oxford buscou uma associação com uma multinacional, uma empresa inglesa, a AstraZeneca, para que ela financiasse a realização do fase 3. A Universidade de Oxford não tinha bala na agulha para fazer o fase 3. Foi buscar associação com a AstraZeneca. A AstraZeneca, então, realizou os estudos de fase 3 em vários países, entre os quais o Brasil. Aqui no Brasil, os estudos de fase 3 envolveram quase 10 mil pessoas, foram conduzidos pela Universidade de São Paulo, pela Unifesp, e foram conduzidos exclusivamente também com profissionais de saúde. no caso do Butantan, quem fez a fase 3 da Sinovac no Brasil foi o próprio Butantan, na rede que hoje está realizando a fase 3 da vacina da dengue, com 16 mil pessoas. E teve bons resultados, como já dissemos, 50% de eficácia. A Fiocruz fez os estudos, a Fiocruz. A Unifesp, em nome do Instituto da Oxford AstraZeneca, fez com a Unifesp, utilizando exclusivamente profissionais de saúde. Porém, a Fiocruz tem um acordo de transferência de tecnologia e de produção da vacina no Brasil com a Oxford AstraZeneca. ela foi ao mercado no início do ano passado, investigou possibilidades e resolveu fazer uma aposta com a AstraZeneca, com a Oxford. A Oxford aceitou e fizeram um acordo comercial com a transferência de tecnologia e produção no Brasil, em base no Brasil. Não estava prevista entrega de vacinas prontas, mas devido a um atraso na entrega de IFA, houve a possibilidade de importar dois milhões de doses do Serum Instituto, que já está produzindo para a AstraZeneca em um acordo comercial, AstraZeneca-SERUM Instituto. Aqui no Brasil, ele vai ser produzido pela Fiocruz, começa com essas dois milhões de doses que já foram distribuídas que vieram do Serum Instituto. O restante todo virá da fábrica chinesa da AstraZeneca. A AstraZeneca é uma empresa inglesa, tem fábrica na Inglaterra, tem fábrica na Bélgica, tem fábrica nos Estados Unidos, tem fábrica na China. A nossa IFA vem da fábrica da China. Tanto a fábrica da Sinovac, o Sinovac, quanto a fábrica da China, quanto o Serum Instituto, já foram inspecionados pela Anvisa. O Serum faz tempo, porque o Serum Instituto produz vacina para nós faz tempo, mas as duas fábricas chinesas foram recentemente inspecionadas pela Anvisa. Virá vacina de lá? Virá vacina de lá para todos nós. Houve atraso na primeira dose, mas os embarques seguintes se esperam que estejam resolvidos. Então, vamos esperar que esta vacina venha. Quantas vacinas virão? A proposta 210 milhões de doses. Vamos receber uma boa parte dessas 210 milhões de doses em IFA para envasar aqui, que o Cruz tem capacidade de envase imediato. E, a partir do envase, eles também estão terminando a reforma de uma área fabril em Biomanguinhos e deverão iniciar a produção a partir de setembro, outubro deste ano. E aí, nós vamos ter a produção de IFA e envase no Brasil da Fiocruz. A vacina se revelou uma vacina com 70% de eficácia, muita segurança. É uma vacina que pode, que precisa, as duas precisam de segunda dose, a segunda dose da vacina da Fiocruz pode ser dada com 90 dias, a do Tantan com, no máximo, 28 dias. Uma terceira vacina de vetor viral foi testada aqui no Brasil, que é a vacina da Janssen, o braço da Johnson & Johnson de medicamentos, só com uma diferença, é um vetor viral de dose única. Foi testada aqui por uma instituição privada, é uma CRO, uma clínica que faz estudos clínicos, e essa CRO arrumou lá 10 mil pessoas para fazer os testes da Janssen no Brasil. Uma vacina que se revelou com 66% de eficácia, também muito segura, e essa imensa avançagem de ser, num momento tão confuso como o que nós estamos vivendo, uma vacina de dose única. A outra vacina que foi testada tem outras vacinas de vetor viral no mundo, tem a Gamaleya, é um instituto russo de pesquisa, um instituto militar de pesquisa, que desenvolveu a Sputnik V. A Sputnik V é uma vacina de vetor viral, com uma inteligência a mais. Ela usa dois vetores diferentes, ela usa vírus humano, mas ela pegou dois pedaços de vírus, de gripes diferentes, e pôs lá a Sputnik V. A vantagem é que quando o vetor viral entra no nosso corpo, o sistema imunológico reconhece o vetor e produz defesas contra o vetor. Então, quando a próxima dose for dada, essa é uma hipótese, se for o mesmo vetor, o organismo é capaz de impedir que a dose de reforço chegue ao sistema imunológico, porque ele fagocita o invólucro, o vetor. É uma tese. Tanto é que hoje a Pfizer, que é quem fez esses testes, ela está... A Pfizer, não, a AstraZeneca, ela está fazendo um estudo na Rússia, usando como primeiro vetor o que ela desenvolveu e como segundo vetor o da Gamaleia. Vamos ver o que acontece. De qualquer forma, a Gamaleia produziu uma bela vacina de vetor viral. É um problema, ela não terminou fase 3 dela, ela tem um fase 3 parcial que foi publicado essa semana no Lancet com 20 mil pacientes, a fase 3 dela com 40 mil pacientes. Teve um problema muito grande de divulgação dos dados de fase 1 e 2. Fase 1 e 2 ela fez com 72 pacientes, amostras muito pequenas, e está em curso essa fase 3 aqui. Mas, lá na Rússia tem um Kizar que mandou vacinar. E vacinaram um monte de gente na Rússia mesmo sem ter o fase 3. E tem muita gente tomando a vacina por aí, porque não tem opção resolvendo tomar a vacina. Agora, a capacidade de produção dessa vacina é um mistério. nós não sabemos. Então, vamos ver o que vai acontecer. Está fazendo uma pressão danada para vender vacina aqui no Brasil. Acho que é só marketing, mas vamos ver. A terceira vacina está sendo também testada aqui no Brasil, é a vacina da Pfizer-BioNTech. A BioNTech é um instituto alemão que, junto com a Moderna nos Estados Unidos, foram os primeiros a utilizar essa tecnologia do RNA mensageiro para desenvolver vacina. Só que a BioNTech, na hora de entrar em fase 3, é uma empresa de médio porte na Alemanha, se associou a uma big pharma, a Pfizer. Para quê? Para pagar o estudo de fase 3. O estudo de fase 3 é um estudo onde existe risco e custa um bilhão de dólares pegar 40 mil pessoas e testar. Então, a BioNTech fez um acordo com a Pfizer e fez os seus estudos em parte aqui no Brasil também. Os resultados foram muito promissores, embora tenha uma dificuldade grande com esse negócio da logística, porque é uma vacina que tem que ser conservada a menos 80 graus. A empresa desenvolveu uma solução para essa história, que é colocar os vírus em containers conservados com gelo seco. Com gelo seco, você pode manter essa história por 30 dias fora de ultra-freezers. Ultra-freezers que ninguém tem em lugar nenhum do mundo a dar com pau. Então, nós estamos com gelo seco. Tem que substituir o gelo seco. Não vai aparecer o problema. Tem gelo seco suficiente? Mas é possível. E depois, a última semana, uma semana em refrigerador de 2 a 8 graus. Lógico, não pode africar uma vacina a menos 70 graus. ela tem que ir para 2 a 8 graus e ela se conserva íntegra durante uma semana em refrigerador comum. Vacina de alta eficácia, 91, 92%, muito segura. Tem um problema, ela tem que usar um anticongelante para ficar a menos 80 graus. O anticongelante é muito reto, gente. Tivemos alguns casos de choque anafilático na Inglaterra. nenhum óbito, mas teve choque anafilado. Tinha adrenalina próxima à vontade. Isso por causa do congelante. Por isso, a ideia da biofilização também é uma ideia importante para acabar com o uso do anticongelante. Nos Estados Unidos, a Moderna teve resultados semelhantes. Tanto uma fábrica quanto a outra, fábricas, a BioNTech tem, neste momento, cinco fábricas, a BioNTech, a Pfizer, tem cinco fábricas de produção de vacina no mundo. Três, nos Estados Unidos, duas na Alemanha, ou o contrário, com a capacidade de produção de um e meio bilhão de doses a ano. Só que ela já vendeu tudo. O mundo está louco de vontade de vacina. Então, não tem vacina para vender. Se nós não tivéssemos bioclúrgios e Butantec correr atrás de vacina, não teríamos vacina. E quem quer vender para nós hoje? Gamaleia, Pfizer, Moderna, sei lá o quê, querem vender 50, 100 mil doses. É marketing. O grosso venderam para a União Europeia e para os Estados Unidos. O quarto tipo de modelo de fabricação de vacina está terminando sua fase 3 através de uma empresa chamada Novavax nos Estados Unidos. É a única que está testando, até onde eu sei, em fase 3, a vacina de proteína. Pelos resultados de fase 1 e 2, é uma vacina também muito promissora. Mas, vamos esperar terminar a fase 3. uma vacina é uma solução se a gente for capaz de vacinar. Para vacinar, precisa primeiro ter vacina, depois ter campanha. Por exemplo, nós começamos a vacinar e não teve campanha. Não houve um chamamento. Não houve um chamamento porque não tem vacina em volume suficiente. a partir de fim de março, nós vamos ter alguma coisa em torno de 30 milhões de doses entre Fiocruz e Butantan por mês. Aí nós vamos ter que fazer propaganda para avisar que o mundo tem vacina, que o Brasil tem vacina suficiente para vacinar até dezembro. Seria bom que ele tivesse mais vacina. Quanto nós conseguimos vacinar num dia? Olha, na vacina da polio, nós chegamos a vacinar 18 milhões de crianças em um dia. A vacina da gripe que todo ano nós usamos tem 80 milhões de doses para todos os idosos, crianças, gestantes e profissionais de saúde. Em três meses nós liquidamos os 80 milhões de doses. Então, nós conseguimos tranquilamente por mês enfiar 30 milhões de doses na população. Esse é um outro problema. A vacinação da gripe começa em março. E o que vai acontecer com a vacinação da gripe e essa segunda vacina da covid? Vão coexistir. Pode tomar as duas vacinas juntas? De vírus inativado nós já conhecemos. Toma cinco vacinas de vírus inativado no mesmo dia. Agora, a vacina da AstraZeneca talvez seja recomendável ter um distanciamento de 15 dias. Lembrando que tem primeira e segunda dose. a segunda dose de reforço 90 dias depois. No caso do Butantan 28 dias depois. Não existe vacinação sem reforço para todas as vacinas exceto a da Janssen. Muita coisa sendo discutida sobre essa questão do licenciamento compulsório de patentes, quebrar a patente. esse é um outro capítulo. Vamos ver se... quebrar a patente não significa ter acesso ao conhecimento para produzir nada. Vamos ver o que acontece mais para frente. uma coisa importante num processo tão complexo como esse é a governança. Sem governar não se produz ato nenhum. E nós tivemos um grande problema de governança que negamos a vacina, fizemos propaganda de medicamentos que não funcionam. Isso foi muito grave, essa confusão que a gente instaurou no Brasil. Mas acho que o povo brasileiro vai suplantar isso. A sensação que eu tenho é que todo mundo quer se vacinar. Entendo vacina, vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas temos que fazer mais campanha, informar mais a população. E não existe como essas vacinas que estão aí não serem seguras. Quem está vivo hoje tomou vacina. Não tem jeito. Quem está vivo hoje tomou vacina. E quem tomou a vacina da febre amarela, e boa parte de vocês que estão aqui tomaram a vacina da febre amarela, tomaram a vacina mais insegura que tem no sistema vacinal brasileiro. Ela é suficientemente segura para ter sido usada até hoje. Mas, do ponto de vista das exigências de segurança que nós fazemos hoje, é uma vacina relativamente insegura. E todo mundo tomou a vacina da febre amarela. E dá aquela reação, dois, três dias de febre e tal. O que nós podemos ter aqui? No máximo, um dia de febre, uma diarreiazinha, tosse, nada além disso. Isso está muito estudado no mundo inteiro. O padrão de segurança de vacina hoje é bem diferente. E é muito importante que assim seja. bom, o que aconteceu em Manaus foi um desastre. Por quê? Qual é o principal componente do desastre sanitário de Manaus? A desigualdade social. O norte do Brasil é mais pobre do que o nordeste. É uma coisa que a gente não percebe. A gente, quando olha para o Brasil, fala que o nordeste é o desastre. O norte é o desastre. Por que o norte é um desastre e não parece? Por causa da natureza. Nós ainda temos capacidade de extrativismo. Então, quem mora na beira de um rio pode ser pobre à vontade, vai comer peixe. Quem mora na beira da floresta vai comer frutos da floresta. Não precisa de outra coisa. No nordeste não tem isso. O nordeste é muito pobre, mas o norte é mais pobre. Manaus de uma pobreza franciscana. Quem já foi a Manaus e tinha olhos e enxergou a pobreza. Muito pobre. Todo dia as pessoas precisam sair para comer em Manaus. Então, lá, nós tivemos a maior epidemia do Brasil na relação casos-população. e tivemos mais mortes, porque também a rede hospitalar de Manaus é a pior rede hospitalar do Brasil. No Amazonas, só tem UTI em Manaus. São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, uns sete, oito municípios que tem na Amazônia não tem UTI. Nessa crise, foram levados lá leitos, monitores, oxigenadores e médicos que sabiam operar essas coisas para ter alguma coisa nessa cidade. Mas aí aconteceu o desastre do oxigênio. Aumentou muito o consumo de oxigênio, que é uma doença que afeta fundamentalmente os pulmões, acabou o oxigênio na cidade. Acabou o oxigênio porque a planta da White Martins não foi capaz de dar sustentação, apesar de nós termos um mercado livre dos quatro produtores de oxigênio que nós temos no Brasil. Esse é um outro problema, do cartel de oxigênio. Somente a White Martins tem fábrica em Manaus. Para chegar em Manaus demora sete dias de carro, caminhão, atravessando balsas, muito difícil o acesso a Manaus. Ou avião, ou barco, que também demora muito. Belém tem oxigênio? Em Belém tem oxigênio, mas precisa levar para Manaus. Qual é a saída para levar oxigênio para Manaus? Ou vindo a Venezuela, que tem uma capacidade de picha, mandaram até os caminhões da White Martins da Venezuela para Manaus? Mas é uma capacidade de picha, de intervir numa crise daquele tamanho. A outra solução é ponte aérea. Nós não tivemos a competência de fazer uma ponte aérea de torpedos de oxigênio para Manaus, por incompetência do Ministério da Saúde. Faltou oxigênio, morreu gente sem oxigênio em Manaus. Agora, aparentemente, a situação do oxigênio está normalizada, mas a crise sanitária persiste. A crise sanitária persistirá no Brasil até a cobertura vacinal chegar onde ela deve chegar. Não tem relação a saída. Ou seja, nós vamos viver no abre e fecha, no uso de máscara, nas medidas não farmacêuticas, até dezembro de 2021, na melhor das hipóteses. porque a China pode fechar a entrega de novo de IFA. Se a gente tratar mal a China no caso do 5G da Huawei, os chineses vão fechar de novo e não vão deixar sair a IFA de lá. E se não sair a IFA de lá, não produz vacina aqui. Então, tem alguns Cs no meio do caminho. Eu acho que eu fiz uma aula sobre a questão da Covid, focando um pouco mais nas vacinas. Fiquei com o chat aberto aqui, três perguntas que apareceram, eu procurei responder ao longo da minha fala. Mas acredito que vocês devam ter algumas outras dúvidas. Temos um pouco de tempo para tentar respondê-las agora, se vocês assinem o que quiseram. É isso aí, doutor Vecina, parabéns pela explanação sobre as vacinas, acho que sempre com muitos detalhes, com muito conhecimento, tem vários elogios no Instagram também, com relação à aula. Tem algumas perguntas também, Vecina. Acho que a primeira pergunta que eu acho interessante a gente passar para o senhor para uma resposta, são duas. A imunidade de rebanho, o professor começou a explanação falando sobre imunidade de rebanho. Com quanto por cento da população que a gente alcançará essa imunidade de rebanho? 70 ou 80%. 70 ou 80%. Como aumentar, então, diante dessa falta de vacinação, dessa ausência de vacinação de 50, 60% que é a média hoje do Programa Nacional de Imunização, como aumenta o financiamento escasso do sistema único de saúde? Como aumentar essa vacinação e se o doutor acha que a obrigatoriedade ela seria uma destas opções para aumentar? eu acho que não tem razão de tornar obrigatório. O que precisa é ter sanção. Se você não fizer uma coisa, eu te puno. Eu acho que não vale a pena isso. Quem não fizer não poderá fazer não sei o quê. Agora, quem não fizer leva a pau? Acho bobagem. Eu prefiro o negócio do cinto de segurança. Quem não usar o cinto de segurança tem uma multa. Então, eu acho que essa que é a melhor forma. Não é obrigatório. No caso da vacina, diferentemente do cinto de segurança, o cinto de segurança é obrigatório e tem uma multa. No caso da vacina, é o seguinte, quem não vacinar não pode matricular aluno na rede escolar, quem não vacinar não vai poder viajar para fora do país, coisa desse tipo. Eu não tornaria obrigatório. O que acho que falta é informação para a população. Temos que fazer campanhas de vacinação e, óbvio, vamos ter que conseguir mais vacina, mas não sei se vai ter vacina para ser vendida e comprada. Se alguém chegar, eu não acredito na Gamaleia porque eu não vejo capacidade de produção na Gamaleia. E acho que a União Química que está se propondo a produzir aqui a vacina no Brasil não conseguirá produzir a vacina em menos de seis meses. só daqui a seis meses a fábrica que eles têm vai estar operacional. Então, a partir daí podemos falar em 10 milhões de vacina por mês, mas até lá não tem. Então, daqui a seis meses eu vou ter, além das 30 milhões de doses das duas instituições brasileiras, talvez mais um pouco se a Gamaleia for à frente com a União Química, que também é um outro ser difícil de cumprir. as outras fontes de vacina, o Serum, a outra empresa indiana, todas elas têm a sua produção brutalmente comprometida, então vai ser um indifício. Eu acho que nós temos condição de vacinar. Por que caiu a cobertura vacinal? Por falta de financiamento de campanha. De 2014 para cá começou a cair a cobertura vacinal, que foi quando entra em vigor a emenda constitucional 95, que congela gastos públicos. O Ministério da Saúde gastou, o ano passado, 155 bilhões de reais. O orçamento do Ministério da Saúde para este ano é 120. Por que? Tiraram 35 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde porque diz que a pandemia já acabou. Nós chegamos a ter 17 mil leitos de UTI sendo financiados pelo Ministério da Saúde. Em janeiro estava com 7 mil e agora em fevereiro o Ministério diz que vai pagar só 3.500 leitos de UTI. Cada leito de UTI por dia custa 1.600 reais para o Ministério. Na verdade custa mais, custa 2.200. Os estados têm que complementar. Então, o Ministério da Saúde está subfinanciando o SUS. Estamos numa crise econômica e tal, temos que preservar a economia porque vida, esse povo aí trepa e faz mais. É isso que nós estamos vendo. Um desrespeito total à vida humana. Então, como é que vai continuar isso? Temos que brigar, temos que ir a público, temos que falar. É o que eu tenho tentado fazer. Denúncia é uma forma de construção da cidadania também. sem dúvida alguma. Doutor Vecina, tem duas perguntas aqui com relação a financiamento. Dentro do Programa Nacional de Imunização, quem que é responsável em fornecer para vacinação os insumos? Seringas, luvas e... Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. E aí, durante a sua apresentação, você falou sobre a Fiocruz, o Butantan, que também faz as compras de outras vacinas. E aí, chegou uma pergunta aqui. Então, são as instituições como o Fiocruz e o Butantan que realizam a compra para depois serem distribuídas, passam pelo Ministério da Saúde e depois pelos estados e aí para os municípios? É isso mesmo? É isso mesmo, exatamente isso. Toda despesa do PNI é federal. Isso é pacífico. Desde que o PNI foi construído, vacina, insumo é do PNI. Mão de obra e a logística para chegar nas cidades é dos estados e dos municípios. Então, não existe dúvida sobre isso. Essa discussão de compra vacina da Sinovac e não compra do Ministério é uma discussão normal, porque toda vacina é federal, não tem vacina estadual. Isso aqui é uma coisa de louco. São 27 estados, 5.600 municípios, não dá. Então, tem que vir mesmo tudo já, tem que ter um nível de centralização. Então, a vacinação brasileira é responsabilidade do Ministério da Saúde. tem uma outra pergunta que só para a gente finalizar, Vecina, para imunodeprimidos, uma vez que você tem aí esses vários tipos de vacinas. Fizeram uma pergunta aqui do Atenuada especificamente, mas pensando nesses vários tipos de vacinas, por que não vacinar? Veja, essa é uma questão que tem que ser discutida do caso a caso com o seu médico, né? Mas um organismo imunodeprimido, ele já tem uma baixa capacidade de produzir resposta imunológica. E aí, porque ele é imunodeprimido. E aí, quando você coloca um estímulo ao sistema imunológico, o sistema imunológico pode arriar completamente. e se baixar todas as defesas contra todos os outros tipos de micro-organismos com os quais nós estamos continuamente interagindo. Então, aí, no caso dos imunodeprimidos, precisamos tomar cuidado com a utilização de vacina. Lógico que vamos ganhar experiência ao longo do processo de vacinação e por isso que é importante os registros de fase 4. Fase 4, vacina registrada, vamos ver agora o que faz para distribuir a vacina. E aí, nós vamos ter a oportunidade de verificar o que acontece em certas populações. Certamente, alguns imunodeprimidos foram vacinados, serão vacinados. E aí, nós vamos acompanhar esses casos. Mas a melhor condição é conversar com o seu médico que você tem dúvida sobre a questão de ser ou não vacinado. Se você toma vacinas normais hoje, pelo menos a vacina de vírus desativado, com certeza você poderá tomar se for um imunodeprimido. Uma outra questão que não sei se perguntaram foi a questão da compra de vacinas e da distribuição de vacinas pelo setor privado. Eu sou moralmente contra isso, porque quem tem dinheiro não pode ser vacinado antes só porque tem dinheiro. Quando eu me vacino, eu diminuo o meu risco. E isso é uma função pública. O SUS tem que diminuir o risco de todos nós. Agora, se eu tiver dinheiro, eu diminuo mais o meu risco? É inaceitável isso. Ah, mas o Estado é incompetente para comprar vacina e eu, com o meu dinheiro, estou comprando uma vacina e desonerando o SUS. você está resolvendo um problema de inoperância do Estado? Vem cá, tem um outro probleminha para você resolver. Você não quer também fazer a segurança pública do meu quarteirão que está tendo muito assalto? Você acha que a iniciativa privada deve resolver a inação do Estado? Se acha, temos um monte de problemas para resolver. Então, a inação do Estado tem que ser resolvida dando um chute na bunda do Estado para que o Estado funcione. esse é o ponto. Então, se o Estado não tem vacina, você conseguir comprar vacina e vacinar aqui no Brasil é criar uma imoralidade. Quem tem dinheiro se salva, quem não tem dinheiro se escafede. É isso? Essa questão do dinheiro e da vacina está nos trazendo a possibilidade de enxergar as invisibilidades que nós temos na nossa sociedade. A desigualdade é invisível, nós não percebemos a desigualdade. Aí, de repente, vem uma doença que coloca em tema essa discussão da vacinação. E aí, a gente aprende que é ruim que as pessoas não tenham acesso igual à vacina, é ruim que as pessoas não tenham acesso igual à saúde, acesso igual à educação. que é importante para uma sociedade democrática e civilizada ter um SUS público e financiado com impostos públicos pagos por todos. Respeito, educação, não é, Vecina? São coisas que a gente tem muito que aprender. Vecina, diante do nosso estender do horário, a gente agradece imensamente mais uma vez pela explanação, pela excelente aula, pelo aprendizado passado aí para nós, que acho que é sempre rico. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. O Instituto Racine agradece demais. Elidia, por favor. Sim, também só agradecimento pela aula mesmo, acho que, mais do que uma palestra, foi uma aula mesmo para nós, acho que esclarecendo, colocando todos os assuntos na mesma página e trazendo muita reflexão para nós, porque assuntos de ciência, de saúde, também estão completamente conectados com as questões sociais também, e políticas, né? Eu acho que colocar esses três, esses outros dois elementos, a discussão de vacina do ponto de vista técnico, realmente engrandece o discurso e faz a gente refletir bastante sobre coisas que às vezes a gente nem parou para pensar e às vezes fala de forma automática sem refletir nos impactos que são muito grandes, né? Quem é da sociedade não tem visão, às vezes, da complexidade que é gerir tudo isso e não é só de uma cidade, não é só do Estado, é do mundo inteiro e cada um com a sua cabeça, cada um com as suas ideologias e tudo mais. Então, muito obrigado, doutor Vecina, mais uma vez conosco e muitas outras ainda, né? Que estão por vir aí outros convites, com certeza. Muito obrigado a vocês, foi um grande prazer estar com vocês e espero ter ajudado a informar. Essa é a questão mais importante que nós temos que levar para a sociedade. Boa informação. Bom dia para todos, bom final de semana e vamos em frente. E vamos em frente, é isso aí. Bom, bom dia a todos e demais inscritos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.